Tá querendo fazer a assinatura do serviço Lionsgate Plus pra você poder aproveitar os filmes e séries que eles oferecem? Mas não sabe como tá fazendo esse procedimento? Então neste vídeo eu vou explicar o passo a passo de como você vai tá fazendo a sua assinatura do Lionsgate Plus. E lembrando aqui, caso você não seja inscrito aqui ainda no canal, se inscreva pra dessa forma você tá recebendo mais conteúdo do começo aqui. E se possível, deixa aquele like aí no vídeo pra mostrar pro YouTube que esse vídeo te ajudou de alguma forma e ele poder divulgar pra outras pessoas também. Bom, e o primeiro passo pra quem ainda não tem o aplicativo instalado é tá baixando o aplicativo. Então vocês vão entrar na Play Store, vão estar pesquisando pelo nome do aplicativo, que no nosso caso aqui seria o Lionsgate Plus. Daí vai ser essa primeira opção aqui, basta vocês clicar em cima. Agora é clicar aqui em instalar e daí aguardar o aplicativo baixar e instalar no seu celular. Com o aplicativo instalado vamos clicar em abrir. Agora aqui pra gente poder fazer a assinatura vamos clicar aqui em iniciar a avaliação gratuita. Lembrando que essa avaliação gratuita é de 7 dias. Então após o sétimo dia, ele já vai fazer a primeira cobrança do serviço. Agora aqui a gente vai precisar tá informando no e-mail que a gente vai tá utilizando pra fazer essa assinatura. Colocado o e-mail, eu já posso clicar em continuar. Agora aqui em escolha o seu plano, vai ter o mensal, que vai sair por R$14,90 por mês. O trimestral vai tá saindo por R$38,90 e você paga a cada 3 meses. 6 meses você vai pagar R$73,90 e você vai tá pagando a cada 6 meses esse valor. De agora aqui você vai tá escolhendo qual é o melhor plano pra você. Eu vou pegar o mensal mesmo e vou clicar em continuar. De agora aqui ele vai tá dando algumas informações sobre essa minha assinatura. Eu também posso tá mudando essa forma de pagamento clicando aqui e escolhendo a forma de pagamento que eu quero tá utilizando aqui. Eu também posso tá utilizando o saldo do Google Play, caso eu queira basta selecionar ele. Ou então tá utilizando outras formas de pagamento além do cartão de crédito. Como Paypal, PicPay e Mercado Pago. Com a forma de pagamento selecionada eu vou descer aqui embaixo e vou clicar em assinar. Agora aqui ele quer saber se eu quero autorizar a autenticação nas compras. Eu vou botar agora não. Agora aqui ele quer que eu adicione uma forma de pagamento alternativa. Eu vou colocar não. Agora aqui a gente vai precisar criar uma senha pra gente poder começar a assistir o conteúdo do Lionsgate Plus. Até mesmo pra gente poder tá assistindo em outros dispositivos. Como TV, computador, aonde você queira tá assistindo as suas séries e filmes do Lionsgate Plus. Então eu vou tá criando a minha senha. E o ideal é que essa senha tenha pelo menos uns 8 caracteres. Alguma letra maiúscula e minúscula. Pra dessa forma sua senha ficar forte. E se você clicar nesse olho aqui, você vai conseguir ver a senha que você digitou. Até mesmo pra você saber se ela está correta. Depois disso, basta clicar aqui em criar uma conta. Agora aqui ele vai tá dizendo que você tem acesso ilimitado a séries e filmes pra assistir aonde você quiser. Daí basta vocês clicar aqui em continuar. Agora aqui ele vai querer que a gente crie um tipo de playlist. De filmes e séries pra gente poder tá assistindo. Então basta você selecionar algumas aqui. Caso você não queira fazer isso, basta você clicar aqui em pular. Selecionado os filmes e séries, basta clicar aqui em adicionar a playlist. Agora aqui eu personalizando pra você. Ele vai pegar os filmes e séries que você selecionou. E vai te recomendar séries e filmes parecendo com aquilo que você selecionou. E pronto. Agora você já vai poder aproveitar todo o conteúdo que o Lionsgate Plus oferece. E se você quiser receber mais conteúdos como esse aqui, se inscreva aqui no canal. E deixa aquele like aí pra poder ajudar na divulgação deste vídeo.